Muito bem, muito bem, meus queridos companheiros, amigos do canal. 22 de outubro de 2021, Avenida Goiás Norte, com a Perimetral Norte, aqui no setor Urias Magalhães. E eu trago aí pra vocês esse terceiro conteúdo da trincheira, aqui nesse cruzamento. Já estão aí fazendo, instalando as placas de terra armada, tanto do lado norte, como do lado sul. Parafusando ideias, a etapa do dia 22 de outubro. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. O nosso agente motivador, o nosso primeiro motor. Menetwork, homens trabalhando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu não estiver enganado, A placa que abriu foi do lado de cá, ó. A placa que abriu foi do lado de cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Muito bem, meus queridos companheiros do canal, eu estou aqui fechando mais um conteúdo da etapa do dia 22 de outubro de 2021, a Avenida Perimetral Norte com a Goiás Norte, a trincheira no cruzamento dessas duas importantíssima Avenida de Goiânia, no setor Urias Magalhães. E vamos para o próximo conteúdo. Até mais a todos vocês. E eu fui. Vamos que vamos a todo vapor.